Mãe Narcisista é o tema do nosso bate-papo de hoje com a terapeuta comportamental Lucy Gameiro, especialista em narcisismo parental. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Lucy, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigada. Lucy, me conta, por que você se interessou por esse tema e quis se especializar em narcisismo parental? Bom, normalmente a gente busca compensar algumas situações pessoais com a nossa profissão. Algumas coisas que faltaram na nossa vida pessoal com a nossa profissão. E eu fui filha de mãe narcisista. Tinha uma dificuldade imensa de encontrar apoio em terapias, até porque o termo não era utilizado, né? E é um tema bastante polêmico falar de mãe. Então, todas as vezes que eu buscava ajuda numa terapia, eu era invalidada como filha. E isso me trouxe a necessidade de buscar, entender e desenvolver um processo terapêutico em que a pessoa pudesse se sentir acolhida e não julgada por estar falando da mãe ou do pai. Então, foi dessa forma que eu entrei na busca, na pesquisa mesmo, para desenvolver um processo de terapia em que a pessoa se sentisse à vontade para falar dessa questão, desse relacionamento abusivo, que é o relacionamento com pais narcisistas. Pois é, aqui na nossa cultura brasileira, a mãe ocupa um lugar de divindade, né? E parece que todas as mulheres nasceram para ser mães, e para ser mães maravilhosas, um amor acima de tudo. E isso não condiz com a realidade, né? Nem todas as mulheres têm o desejo e o dom para serem mães, e nem todas as mães são essa maravilha como a gente romantiza, né? Então, até porque é uma questão muito mais biológica do que a gente imagina. A gente foi levado a crer que o amor de mãe é incondicional, que fora ele não existe nenhum outro maior, né? Ou mais profundo. Porém, a gente já tem grandes estudos que demonstram que o amor materno, ele depende muito mais de uma questão química do que necessariamente de uma questão cultural. Então, se a mulher não produzir dois hormônios importantíssimos durante a sua gestação, que é ocitocina e prolactina, é o que normalmente faz com que as mulheres entrem numa depressão pós-parto, quando isso falta. Ela não consegue ter uma conexão com o filho, e isso gera uma culpa que acaba levando ela a uma depressão. Então, você vê que a gente já começa lá atrás, com o mito do amor materno. Para as pessoas começarem a entender essa questão do narcisismo, a gente precisa também entender, se esforçar até para poder aceitar. Porque é difícil para a gente aceitar que uma mulher que por nove meses gera uma criança não vá ter conexão afetiva com ela. Mas sem a presença desses dois hormônios, não. Então, eu só queria fazer um parênteses dentro do que você está falando, é que o fato de uma mulher ter depressão pós-parto, ter a ausência desses hormônios que você falou, isso não significa que depois ela não vai ter uma conexão com o filho e que vai ser uma mãe narcisista, né? Não, 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 não. Narcisismo é um transtorno de personalidade. Eu queria saber a relação do narcisismo, da mãe narcisista, com a falta desses hormônios que você acabou de relatar. Ah, tá. Então, ok. A gente tem feito essas pesquisas, mas o que é demonstrado que realmente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mãe que não produz o hormônio durante a gestação, ela pode vir a produzir sim, com o passar do tempo, com o tratamento, a ocitocina, a prolactina, ela pode vir a produzir. E ela também pode desenvolver uma outra forma de aprender a amar o seu filho, mesmo que ela não produza esses hormônios. Mas a convivência, sabe? O cuidado, isso pode ajudá-la a desenvolver. A ocitocina é o hormônio do prazer, do prazer carnal mesmo, né? De pele. Então, conforme ela toca, conforme ela vai se descobrindo naquela criança, ela vai sentindo e ela vai produzindo ocitocina. No caso da mãe narcisista, a gente está falando de um transtorno que afeta as relações de uma pessoa. porque a mãe narcisista, o próprio nome, né? Para a gente entender, narcisismo, significa amor pela própria imagem, tá? Então, essa mãe não consegue, de forma alguma, amar qualquer coisa que não seja ela mesma. diferente da mãe que não produziu a ocitocina. Ela tem um envolvimento, ela pode olhar para aquele filho e falar, nossa, é filho de um parceiro, de uma parceira que eu escolhi, que eu amo. Ela desenvolve um amor ali. A mãe narcisista, jamais. Ela tem um fator predominante, a falta da conexão afetiva por questões normalmente hereditárias, são patológicas as questões. Entende? Então, não tem como. Agora, essa mulher, ela não já era narcisista, ela não já tinha esse transtorno, independente de ser mãe ou não, a maternidade agrava, enfim, como é que é isso? Então, a mãe narcisista já era narcisista, mas a maternidade dá a ela um poder imensurável sobre alguém. Este é o problema, entendeu? Porque, assim, eu sou narcisista, eu estou num relacionamento com uma pessoa, não tem nada que essa pessoa se prenda a mim, a não ser o sentimento. Mas se ele quiser ir embora, ele vai. Diferente de um filho. O filho, para uma mãe narcisista, é uma propriedade particular. Ela tem um total domínio sobre aquela criatura. Então, é isso que faz acentuar o narcisismo dela. Olha, você está falando aqui, e veio um filme na minha cabeça, porque eu sou adotado, mas antes de eu chegar na minha mãe adotiva, eu vivi com uma mãe que era exatamente isso que você está relatando aí. Então, assim, é uma experiência bastante dolorosa e bastante traumática. e eu queria que você falasse um pouco disso, que você viveu isso também, e você contasse para a gente como é que é essa relação, como essa mãe se comporta e como isso bate na criança que é vítima dessa mãe. Então, as consequências para os filhos de mães ou pais narcisistas, mas, em geral, a mãe. A mãe é uma referência, a mãe é algo que o pai, as pessoas até entendem que pode ser narcisista, mas a mãe, como você disse no início, ela é revestida pela sociedade, pelas próprias religiões, de santidade. Então, a gente não consegue imaginar um ser santificado agindo de uma forma contrária, com total, muitas vezes, crueldade, com total falta de empatia mesmo. As consequências é assim, é que os filhos de mães narcisistas, dificilmente, Ricardo, conseguem vê-las como uma base confiável e segura. A gente fica muito inseguro perto de uma mãe narcisista, muito desconfiado. Então, assim, geralmente, os filhos sentem que depende da aprovação dessa mãe a todo momento. Por quê? Porque a mãe, ela é capaz de sufocar através de abusos e chantagem emocionais. Então, essa criança fica completamente envolvida numa nuvem de dúvidas imensas. E o mundo da dúvida é um lugar extremamente ruim para qualquer ser humano viver. Então, com o passar do tempo, devido a essas desvalorizações, a autoanulação, essas chantagem, os filhos, geralmente, desenvolvem comportamentos autodestrutivos que podem vir à tona como? Através de usos de drogas ilícitas, bebidas, relacionamentos abusivos, até o suicídio. Então, são relacionamentos disfuncionais mesmo. Não funciona isso com a criança, com o filho, né? Então, imagina, você tendo vivenciado situações de chantagem emocionais, sendo colocado para baixo na relação às suas capacidades e às suas emoções, você vai acabar achando que você é incapaz incapaz de merecer a atenção ou o amor de alguém. Então, essas experiências vão fazendo com que você se torne, no futuro, um adulto frustrador crônico. É normal, é comum o filho de uma mãe narcisista falar assim, comigo é sempre assim, dá tudo errado mesmo, eu nunca tenho sorte, eu nunca consigo nada, entendeu? Então, ele vai desenvolver esse comportamento do frustrador crônico. Ele quis tanto, ele tentou tanto e nunca conseguiu conquistar a atenção daquela pessoa, o amor daquela pessoa, a valorização daquela pessoa, que ele começa a entender que é assim, minha vida. Então, ele vai cada vez se afundando mais nas relações. Eu queria que você desse um exemplo prático da vida cotidiana, cotidiana, dessa relação entre essa mãe e esse filho, para a gente entender melhor como que se dá esse abuso. Um exemplo, por favor. Bom, vou te dar algumas características assim, tá? A mãe narcisista, ela é extremamente abusiva, então, ela tem um instinto de que ela é superior, ela é que dita, dita e cria as próprias regras e ela acaba usando uma posição de poder, como eu te falei, ou seja, de mãe, para dominar. Então, o abuso se dá de forma verbal, de forma física e psicológica. Então, verbal. Ah, vou falar da minha mãe, minha mãe falava assim para mim, você é um problema na minha vida, você é um problema na minha vida porque você nunca vai dar gente, tá? Então, como eu nunca vou dar gente, eu nunca vou ser nada, então eu me lembro que, por exemplo, eu tinha a minha irmã mais nova, então, eu tinha que fazer muito mais tarefas do que a minha irmã, que a minha irmã, porque filhos, mães narcisistas, quando tem mais de um filho, elas podem desenvolver esse separacionismo. Então, filho bode expiatório, esse nasceu para dar errado, esse vai carregar todas as minhas culpas nas costas dele. Filho de ouro, ah, não, esse nasceu para ser um reflexo meu, uma extensão minha, um vangloriar-se meu, esse vai dar certo. Então, em prol disso, ela dificulta a vida de um e facilita do outro. Por isso que eu estou te falando, no meu caso, era assim, então, poxa, tem a louça para lavar, tem a minha irmã, era o dia da minha irmã lavar, mas aí ela vira e fala, ah, não, vai você lavar, porque a sua irmã tem que estudar. Aí você fala, mas eu também tenho que estudar. Ah, você vai estudar para quê? Você vai estudar para quê? Você não vai dar nada. Entendeu? Então, esse é um exemplo do abuso. Segunda característica de uma mãe narcisista, ela se acha dona da verdade, ela se acha não, na verdade, ela tem certeza, então, ela sempre tem razão e por não admitir a culpa nem responsabilidades, ela vai atribuir o erro ao outro. normalmente ao filho bode expiatório. Assim, ela acaba sempre se colocando como dona da razão. Depois, nós temos a questão do problema de identidade. Mães narcisistas sofrem com problema de identidade. A grandiosidade do narcisista, ele se dá muito pela angústia e sentimento de vazio que essa pessoa carrega, por incrível que pareça. Todo mundo acha que o narcisista é cheio de si, né? Não, pelo contrário, ele carrega um vazio profundo dentro dele. Então, o que acontece? Ele não consegue se amar. Parece paradoxo isso que eu estou te falando, né? Tipo assim, mas como assim? É um excesso de amor por si, mas não consegue se amar? Então, por não conseguir se amar, ele busca o amor no outro, ele provoca reações no outro. Uma outra característica muito forte é que a mãe narcisista tem a autoestima frágil, extremamente frágil. Então, por conta disso, ela se magoa muito facilmente, mas ela nunca vai expor isso, então, ela vai lutar pelo reconhecimento, não importa que custo ela vai tirar isso das pessoas, tentando suprir a falta desse amor próprio que eu te falei. então, ela vai exigir desesperadamente atenção o tempo inteiro, mesmo que você tenha que trabalhar, entre trabalhar e ficar ao lado dela, você tem que ficar ao lado dela, mesmo que isso te custe prejuízo. Bastante complicado essa situação, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, fique com a gente. Normalmente, você vai contar disso para alguém, ah, minha mãe está me chantageando, eu estou fazendo, ah, mas é sua mãe, imagina, ela é uma pessoa tão boa, ah, se ela fez isso, é porque ela está pensando no melhor para você. Então, essa é a maior dificuldade que o filho de uma mãe narcisista encontra. para.